dia 15 de agosto a fêmea solta e volta abri a porta da gaiola aqui veja o espetáculo ai, bichinha saindo da gaiola bichinha ai se gostou curto compartilhe seu like ai dia 15 de agosto de 2021 domingo vai ela deve pagar o lado do tizinho que esta chamando lá, já foi ali, deu a volta bichinha esta ali no matinho bichinha esta solta e deixou o tizinho doido como tizinho ativou ela esta ali no chão pena que não da para ir lá agora mostrar ela valeu, se gostou curta e compartilhe, deixe seu like ai só apertar o sininho ai para seguir o canal ai tizinho 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 tizinho